Outro dia eu pedi a ajuda de vocês com sugestões de nomes para esse quadro para inspirar. E atendendo a uma delas, vamos falar do estilo da ex-primeira-dama argentina, Juliana Awada. Pra quem gosta daquele jeitão assim, chique, cheio de bosta. Vou começar mostrando alguns looks um pouco mais recentes. Ela fora desse papel assim de primeira-dama, porque claro que quando ela estava nesse posto a coisa precisava ser um pouco mais formal. A gente também vai falar um pouco deles também. Mas começando por esse combo que eu adoro, eu acho que é muito fácil. E pra quem gosta de sair mesmo no final de semana com uma cara assim, toda mais elegante. É muito legal usar um jeans bem neutro, pode ser inclusive um jeans claro ou uma calça khaki bem sequinha. Com uma camiseta e ao invés de colocar de repente um blazer ou um cardigan, colocar um trend coat. Mas os trends que ela usa não são aqueles trends assim tão pesadões, sabe? Exceto alguns que são um pouco mais de inverno. Não tem tanta ferragem, então acaba sendo esse casaco longo fácil de usar. Ou também naquela cartela dos khakis, né? Aquele khaki um pouco mais escuro, com um khaki um pouco mais claro, fazendo realmente esse degradê que sempre dá certo. São peças muito fáceis da gente encontrar e não necessariamente são caras, tá? Isso eu acho que é o mais legal. E outro tom que ela usa e abusa, e vocês sabem que eu amo de paixão, adivinhem qual é? Verde militar, seja numa roupa um pouco mais escura, eu acho ótimo pra iluminar um pouco mais a roupa toda preta. Ou no visual todo monocromático, nesse tom que eu acho assim dos neutros mais chiques que tem. Podem ser combinados com qualquer outra cor forte inclusive, tá? Então eu acho que por isso que ele é tão fácil. E o que eu acho mais interessante no uso desses casacos mais longos, é exatamente essa brincadeira de proporções. Que ela usa geralmente as calças mais curtas, acompanhadas por ou tênis, ou esses sapatos um pouco mais pesados, tipo o flat form. E aí que é a bosta que ela traz. Então se você gosta de roupas mais clássicas, pesca de repente um item, e pode ser um acessório que acaba sendo mais fácil, que seja um pouco mais atual pra você deixar a coisa assim um pouco mais fresh. Essa brincadeira da proporção do casaco longo, com as calças um pouco mais curtas, deixando sempre o tornozelo aparecendo. Eu acho que isso também é uma outra coisa fácil de fazer, e que faz toda a diferença. A calça longa, um pouco mais certa, primeiro que pediria um salto, segundo que eu acho que deixa tudo muito mais formal. E olha só que legal essa roupa, que o toque bacana é exatamente essa bolsa, com essa cara toda de praia que ela colocou nesse contexto mais tradicional. E olha só aquela flat form caramelo num contexto bem de frio, o fato de ter essa sola grossona, acaba fazendo o sapato transitar muito fácil, né, do verão pro inverno. Do verão não, da minha estação, vai. Pensando nesse momento um pouco mais formal, se você segue precisando usar esse tipo de roupa, às vezes pro trabalho, olha só como faz a diferença essa questão do comprimento, quando a gente tá com um conjunto. Nesse terno todo vermelho, é uma calça um pouco mais curta, o fato de ser vermelho da cabeça aos pés, inclusive no acessório, eu já falei isso em um outro vídeo, acaba deixando, por incrível que pareça, o monocromático forte ainda mais discreto, e claro, que faz a diferença a modelagem dessa roupa ser toda bem certinha, e o sapato ser um pouco mais aberto. Uma outra coisa legal pra desencaretar o terno é trocar a camisa por um tricô, pode ser de gola careca, ou pode ser de gola alta, eu particularmente acho que a gola alta sempre enfeita um pouco mais, né, acho que dá um acabamento mais bonito pro blazer, e não precisa ser necessariamente de manga comprida, porque às vezes o blazer é muito certinho na manga, e fica uma coisa assim, pouco confortável. Podem ser aqueles tricôs sem manga, inclusive ele é muito mais fácil pra gente usar aqui no nosso clima, um pouco mais quente, né, e essa mesma ideia da gola alta, a gente pode usar com uma saia longa. Faz às vezes de um vestido, com uma roupa super arrumada, pra uma situação assim, um pouco mais formal no frio, e a saia longa com bota fica incrível. Aí eu acho que é mais interessante que seja tudo escuro, né, de preferência preto, que é muito mais fácil a gente comprar uma bota preta, e aí você põe um ponto de brilho, assim, um ponto de cor no cinto. Aqui eu acho que o cinto dourado fez a diferença, e esses braceletes também. Outra alternativa pra fugir um pouco do vestido tradicional, é colocar uma camisa com uma saia, pode ser uma saia midi ou uma saia longa. Eu acho legal nesse caso que a camisa não seja branca, eu acho que a camisa preta deixa a roupa um pouco mais sofisticada, com essa cara bem noite mesmo, e acaba dando um pouco menos de contraste com, eventualmente, uma saia estampada, ou até uma saia que tenha uma textura, né, que seja um pouco mais escura. E aí a sandália de salto é o pulo do gato, pra pautar que essa ocasião é especial. E aquele visual todo claro, pra uma situação assim, mais arrumadona, também é muito legal, e não necessariamente precisa ser só um vestido assim, um pouco mais esvoaçante, numa situação mais de verão. É bom que a modelagem seja bacana, que o tecido tenha ou uma textura, ou um certo brilho, mas a informação de modelagem e de volume, eu acho que não pode faltar. E se você quiser usar essa mesma roupa toda clara, numa situação um pouco mais meia estação, ou até de frio, também a modelagem vai fazer diferença, né, com um casaco bem importante, que tem um certo volume, então usem e abusem do volume, quanto mais clara a roupa for. E pra fechar, vamos pra festa de vez, e desmistificar essa história, que às vezes o vestido estampado não deixa a roupa tão sofisticada. Eu acho que o estampado é lindo, tanto quando é o tecido estampado, ou às vezes é um rebordado, ou um bordado em linha, que traz essa estampa floral. Esses florais miúdos que ela usa são lindos, e o mais interessante, o fundo preto traz esse ar bem sofisticado, mesmo se a estampa for um pouco mais delicada, acho que traz um pouco mais de dramaticidade pra essa roupa, né. E pra uma situação que você queira trazer um pouco mais de leveza, esses vestidos, que podem ser longos ou um pouco mais curtos, na estrutura de chemise, eu acho que ficam muito legais. Pode ser com a manga longa, e eu acho que na maioria das vezes aqui, a cintura marcada vai fazer diferença. São peças com um pouco menos de estrutura, então eu acho que a cintura certinha aí é bem legal. Hermanitas queridas, não há rivalidade nenhuma, amamos Buenos Aires, dulce de leite, parrilhas, empanadas, e amamos futebol, e somos pentacampeões, né.